Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Cícero aqui do canal TecnoInfo e no vídeo de hoje a gente vai ver um super unboxing de um cara que é arretado de grande. E de quem que eu tô falando? Nada menos, nada mais dele, do Master Liquid 240 da Cooler Master, um watercooler pra gente tá instalando aqui no nosso novo PCzão. Então aproveitei e resolvi trazer esse unboxing aqui pra vocês. Então sem mais delongas, sem mais conversa, bora partir pro vídeo e bora abrir essa caixa e ver como foi que veio. E hoje estamos aqui com esse watercooler aqui da Cooler Master, o Master Liquid ML 240R RGB. O diferencial desse watercooler é a sua bomba, que teve um upgrade aí, diferentemente dos outros watercooler da Cooler Master, que a gente costuma ver o RGB apenas em volta da sua logo. O diferencial desse é que ele tem um RGB bem bacana em volta da sua bomba também. Então eu já tirei o plástico aqui, a gente vai abrir e vai ver como foi que veio aqui esse watercooler, tá? Tirando aqui essa espuminha, a gente já viu aqui o manual bem resumido, é todo ilustrado aí pra você que não sabe como tá fazendo a montagem de um watercooler. É bem bacana dar uma conferida nesses manuais. Então vamos começar vendo as fans que acompanham esse watercooler. Esse é um modelo de 240mm, acompanha duas fans de 120mm, um cabo PWM pra tá fazendo a alimentação da fan e um RGB 5V endereçável pra você tá fazendo o controle do RGB da fan. Lembrando que essa fan aqui, ela tem um RGB 5V, caso tua placa mãe não tenha esse RGB 5V, você consegue fazer o controle através da controladora que acompanha nesse watercooler, tá? Então eu vou abrir apenas uma, vou deixar essas fans aqui um pouco de lado. Em relação a parafusos, não tem o que se queixar porque aqui tem bastante parafusos, como vocês podem ver pessoal, é bastante coisa. Tem pra todos os soquetes, pra todas as plataformas, aqui temos o blackplate da plataforma Intel, suporte para AMD. Creio que sejam as travinhas pra o suporte Intel também. As presilhas que você prende ao redor da bomba também pro suporte Intel. E aqui temos os parafusos, tanto pra AMD quanto pra Intel. E tem bastante outros parafusos aqui, tanto pra gente tá fazendo a fixação das fans, quanto tá fazendo a instalação da bomba direto na placa mãe. Acompanha também essa mini pasta térmica aqui, que é uma mini mesmo, bem pequenininha, mas é a Master Gel Pro. Sabemos que as pastas térmicas da Culemassa tem uma eficiência bem grande, então eu vou fazer um comparativo no próximo vídeo pra vocês, dessa pasta com outras pastas que eu tenho aqui, tá? Aqui mais embaixo a gente tem a controladora, que você consegue também fazer o controle através do software da própria controladora. Caso tua placa mãe tenha suporte, caso não, acho que você vai precisar tá colocando a controladora em um local que você consiga tá utilizando esses botões. E aqui a gente tem um pacote com bastante cabos, tá? Um hub RGB, tem um splitter também pra PWM, um RGB 12V, não sei se vai ter alguma coisa com esse RGB 12V, mas a gente vai ver quando a gente estiver fazendo a montagem. Aqui tem esse splitter aqui que eu não sei o nome, mas creio que seja pra você tá fazendo o controle do RGB através do botão reset, tá? Tem também um extensor 12V pra conectar na controladora e aqui temos mais um splitter de PWM pra PWM. Temos também esse cabo aqui USB, que transforma a porta USB da tua placa mãe naquelas USB convencionais que a gente tá acostumado a ver. Creio que seja pra alimentação da bomba. Mais um cabo RGB 5V pra outros tipos de placa, como você pode ver aqui em Gigabyte. Geralmente a gente tá acostumado a ver esse tipo aqui, mas em algumas placas você encontra esse modelo aqui também de entradas RGB 5V, tá? Aqui a gente tem um cabo USB, não é o tipo C, mas creio que seja pra gente tá alimentando aí a bomba do Watercoin. Então da caixa não tem mais nada, apenas um certificado. Vamos pro que realmente interessa, que é o Watercoin. Eu vou tirar aqui da caixa. Como eu tinha falado pra vocês, a bomba dele, essa parte aqui, é toda em RGB, tá? Essa logo, ela também acende, sem contar que essa logo é removível. Você consegue colocar da maneira que você quiser, assim tendo mais facilidade na hora de instalar a bomba. Tem muita gente que tem toque, assim como eu, de a logo ficar de cabeça pra baixo. Já aqui nesse caso a gente tem uma logo que a gente consegue colocar da maneira que a gente preferir. Já as mangueiras, cara, não tenho o que reclamar das mangueiras. Mangueiras bem flexível e bem grande pra você fazer a instalação. Isso é muito útil, que você pode colocar onde você quiser. Às vezes as pessoas tem aqueles gabinetes mais grandes, tipo os linha ali, e querem colocar na frente ou na parte de trás. Já aqui na questão de alimentação da bomba, a gente tem aqui o controle pro RGB 5V, também saindo. E também tem o PWM. Creio que aquele USB que a gente viu não seja aqui da bomba, pois ela não tem entrada USB. Então creio que aquele USB que a gente viu seja da própria controladora. Deixando um pouco de lado aqui a questão do Watercooler. Passando aqui pra parte da controladora, a gente tem uma controladora bem bacana. Ela te permite conectar até 4 dispositivos com RGB 5V endereçáveis ou 4 fãs aí da Cooler Master. Você também tem a opção de estar utilizando um split e estar multiplicando as portas aí pra conexão RGB 5V. E também tem compatibilidade tanto com RGB 5V endereçável para controle através de placa-mães, quanto o RGB 12V endereçável. A alimentação dela é via USB, aquele cabo USB que a gente viu aí no começo, que eu até comentei com vocês, é pra estar fazendo a alimentação dessa controladora. Já nessa parte aqui a gente tem uma entrada pra fita LED e esses demais é pra gente fazer o controle através de botão reset e botão RGB. Pra aqueles gabinetes que tem um botão RGB, você consegue estar colocando o botão RGB aqui pra fazer os controles dos LEDs, colocando o botão reset pra estar fazendo o controle aí da rotação de fase. Então é algo bem legal. Ou caso você prefira, você pode estar colocando tua controladora aí próximo do teu alcance, onde você consiga estar tendo acesso pra estar fazendo o controle através dos botões. Já na questão de software, o software que você vai utilizar pra estar fazendo o controle através da placa-mãe, pode ser tanto o software da tua placa-mãe, quanto o software da própria Cooler Master, que é o Master Plus. Então agora a gente vai partir pra parte de instalação no PC, e antes da gente passar lá pra parte de instalação, se você tá gostando do vídeo, já te peço que você deixe seu like e se inscreva no canal aí pra não perder os próximos vídeos do canal e ser notificado assim que sair. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.